Falando ainda, gente, sobre essa questão da vacinação, mais de 93% da população adulta de Três Lagoas já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A meta agora, gente, é vacinar os adolescentes. Desde domingo é que Três Lagoas está vacinando adolescentes com menos de 17 anos de idade e sem nenhuma comorbidade. Até ontem, o município conseguiu vacinar mais de 2.200 jovens desse grupo. A meta é muito maior. Três Lagoas tem em frente a tarefa de vacinar quase 11 mil adolescentes. No momento em que Mato Grosso do Sul inicia a vacinação em adolescentes, muitos estados, incluindo o vizinho São Paulo, estão somente agora vacinando os mais jovens, só que apenas uma parcela deles. É que em muitos municípios estão vacinando adolescentes que possuem alguma comorbidade. Ao contrário de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, por exemplo, quem tem entre 12 e 17 anos e alguma doença já foi imunizado lá em junho. Desde domingo passado, o município vem vacinando o restante desses jovens. À medida que o município recebe mais doses da vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa do Brasil, mais adolescentes conseguem receber a sua dose porque a idade vai diminuindo. Só que é preciso lembrar de um detalhe, voltar em setembro para receber a segunda dose e completar o esquema vacinal. Outra coisa que a gente percebe é que os casos de hospitalização e óbito aconteciam mais no idoso, nas pessoas com comorbidade e também no adulto. Então agora com essa faixa etária de 18, 17 anos, a procura acaba sendo menor porque eles não presenciaram esse tipo de situação. Mas nós temos que nos atentar para que? Para que toda a população prioritária seja vacinada, porque a gente consiga não só uma proteção individual, como também o que a gente chama de proteção de rebanho. Documentos também são importantes nessa hora. Não deixa a ansiedade tomar conta dos adolescentes. Tem que levar cartão do SUS, documento pessoal com foto e comprovante de residência. Quem tem menos de 16 anos precisa ir acompanhado por um responsável adulto. 17 anos não precisa vir acompanhado dos pais ou responsáveis. Porém, 16 anos sim. A gente está obedecendo o Estatuto da Criança e Adolescente. 16 anos para tomar vacina do Covid tem que vir com um pai, a mãe ou alguém responsável.